Música Daí galera, como é o MitoCrate? Sejam bem-vindos ao MitoTV Meu canal de filme, animes, livros, séries, mangás, noooooooop Então pra quem tá chegando agora no canal, tem diversos conteúdos aí Esse canal aqui não é um canal que eu tenho uma frequência muito grande como eu queria de vídeos ainda Talvez um dia eu consiga, atingir um outro patamar, nota Mas como é um conteúdo que leva muito tempo, mas já tem muito conteúdo aí, cara Eu nem sei quantos vídeos tem, deve ter mais de 100 já, nem vi, mano Nem dá tempo nem de contar E trazendo pra vocês mais uma recomendação de anime, de novo, a pedido do José Ele bancou o vídeo aí, então quem queria ver eu falando, ele pediu Eu tava pra ver esse anime há muito tempo, mas não sei, não vi Mas eu me arrependo de não ter visto Que anime foda Só que é curto, né cara? 12 episódios só, mas mesmo assim eu recomendo Ele tem uma pegada bem diferente É... a história e tal, um negócio bem diferenciado Apesar de que... Não vou dizer que é um dos pontos fracos, mas... Ele tem aquela mesma pegada de anime É... que tem o herói loiro e o amiguinho dele com o cabelo preto ou azul É aquela forma, entendeu? Eu só não reclamo porque é uma fórmula boa e funciona E... mas ele tem traços muito semelhantes assim Ele tem DNAs muito semelhantes ao Jujutsu Kaisen Que eu também tenho vídeo aqui no canal Mas não que isso seja ruim, tá? Se eu tô comparando ele com o Jujutsu Kaisen É porque realmente o negócio é muito bom E assim, tem muita semelhança em todo... Todo o DNA do negócio, né? Todo Tem inclusive um personagem Que é o Satoru Gojo lá do... Do... Jujutsu, que ele é incrivelmente forte Aqui a gente tem a Magma também Magma, o Magma É porque eu vi dublado, então... Às vezes parece que eles falam Magma, às vezes é Magma Mas acho que é Magma, não sei E a dublagem é muito boa também Não tem do que reclamar Deu uma tretinha de dublagem aí Mas... A frescura do pessoal Então vamos lá, vamos contar do que se trata aí O Chainsaw Man, tá? Ele tem na Crunchyroll, tá? Qualidade incrivelmente boa Dublagem, excelente Recomendo que vejam aí dublado Muito bom Pra poder pegar todos os detalhes, né? Muito bom ver um anime dublado Porque pega os detalhes E como eu sempre falo Muitas vezes a escolha do dublador Aqui no nosso país É melhor do que lá do Japão Eu falo isso A galera do Indocast, né? Aqueles fanáticos Por coisa japonesa Eles piram, né? Não, cara É incontestável É a mesma coisa as séries Quando tem a sua dublagem Muito melhor Principalmente as séries de comédia, né? A gente acha muito mais engraçado Por causa que a dublagem Deixa mais engraçada ainda Chainsaw Man É uma história de caçadores de demônios, cara Eu já podia parar o vídeo aqui, né? Caçadores de demônios E o nosso personagem, cara É um dos personagens mais sacos de merda Que eu já vi até hoje Pobretão Que eu me identifiquei muito com ele O cara é pobretão E ele já, desde criança Ele já tem uma dívida milionária Por causa do pai dele Olha só que história pesada, cara O pai dele se matou Porque tinha muita dívida E a dívida caiu em cima da criancinha Não sei quantos anos ele tinha Uns 5, 6 E ele já começou a ter que matar demônios Desde pequenininho Virar um caçadorzinho Pra poder pagar as dívidas Então ele meio que ficou Em tutela De quem eram os caras Que mataram o pai dele Praticamente, né? Que pressionaram ele Pra quem ele devia História do pai dele Não fala nada Tem muitos mistérios, né? E aparece a Potita Acho que é Potita o nome Porque ele não fala muitas vezes Mas é Potita, sim É um demônio pequenininho Em formato de motosserra Mas é assim É tipo de um cachorrinho Um gatinho Gordinho Assim com uma motosserrinha No nariz E um pegador De motosserra Em cima aqui Aqui no pescoço É uma motosserrinha E ali ele usava Pra poder matar os demônios E ele ia matando os demônios Pra poder Pagar as contas E aqui nesse mundo As pessoas podem fazer barganha Tanto com demônios Quanto com os humanos Vender órgãos do corpo Vender órgão Pra demônio Em troca de poder Tem isso, sabe? Pactos e tal E quando ele tá No primeiro episódio Primeiro episódio ali Ele é traído Por essas pessoas Que ele trabalha Porque as pessoas Que ele trabalha Eram caçadores de demônios Também Teoricamente, né? Bandido, vagabundo Só que eles viraram demônios Também Eles fizeram um pacto E viraram demônios E aí no primeiro episódio Eles matam ele Nosso personagem Nossa, que spoiler Mas no primeiro episódio Eu tenho que ter um contexto Pra poder continuar aqui No primeiro episódio Eles matam ele E ele fala pra essa potita Que ela podia pegar O corpo dele Se ele morresse Só que acontece ao contrário A potita se sacrifica E dá o corpo pra ela Então pelo que eu entendi Dos poucos episódios Que tem Se a potita Tivesse assumido O corpo dele Ela viraria um infernal É quando um demônio Vira humano E aí é um humano É um humano Só que bem descontrolado Bem raivado mesmo Ele meio que vira um demônio Vira um humano Na marra E ele fica mais fraco Por estar nessa forma Mas ele vira um humano E ele tem um poder Muito grande Só que aconteceu o contrário Ele é um tipo especial Ele é um humano Que teve a vida Restaurada Por causa de um demônio E esse demoninho Foi pro coração dele Inclusive no coração Ele puxa aqui O negocinho Da motosserra E quando liga Sai motosserra Pelas mãos E pela cabeça E assim Conforme vai passando o tempo A gente percebe Que ele ficou Com uma força extraordinária Mano Os combates com demônios Apesar de não ter muitos Assim dos episódios Os que tiveram É de tirar o fôlego E imaginem Cara Aí na própria capa Do negócio Vocês estão vendo Que o sangue Ele é bem realista Ele tem uma cor Bem vermelho Bem forte Mesmo Que é meio difícil O cara ver isso em anime Porque o anime Geralmente é censurado Inclusive nesse anime É censurado o vômito Partes que aparecem Vômito é censurado Não entendi O sangue é uma beleza Agora o vômito Que é a comidinha Vomitada ali Vai entender né cara Mas também não sei Se não é uma sática Não sei também Mas como vocês estão vendo Na própria imagem Ele tem uma qualidade Cara Muito boa de anime E ele tem uma Uma coloração realista A gente parece que está vendo Mesmo uma maquete De cidades Só que pintada né Não parece um anime É muito bem feito A trajetória Tem partes que são em 3D Que ele ficou olhando Assim Fica em primeira pessoa Muito legal cara Mas nos combates Imagina O cara tem motocerras Na cabeça Nos braços E ele é enraivado Grita E toda vez que ele luta Porra Tu já imagina A chuva de sangue que é né E ele não tem medo É bem doidão Não tem nada a perder E a sangueira voando E toda vez que ele está matando Solta um rock pauleira Porra Não tem como ser Um carai desse cara Muito bom né E mostra ali um pouco Da história dele Muito sofrida Ele não tinha que comer Não tinha nada Para Pobretão Pobretão Morava em uma tapera No buraco lá E aí no fim do primeiro episódio Quando mostra que ele volta à vida Como um É um híbrido Nem o próprio anime Ele não fala o que ele é Só fala que é um tipo especial Talvez tenha um nome lá pra frente Não sei Se é um mangá né E aí ele encontra a galera do governo E acaba tendo que trabalhar Meio que na marra Para o governo Porque a gente tem aí A defesa pública Que cuida disso E aí ele vai enrolando os pés dele Nesse negócio aí Só que assim As motivações deles É meio Meio não É pervertido Sabe Eu quero tocar no peitinho Esse é o tipo Que é tão besta esse cara Que ele é virgem Ele é um saco de bosta Ele é um inútil Então tudo pra ele é novidade Ganhar uma comida Nossa Ganhar uma comida Que tu tem que fazer né Então assim Ele começa a ter um lugar Pra dormir Começa a ter refeições diárias E tal É tipo o Chaves Ganhando um emprego Sabe E aí ele começa a trabalhar Mas assim Ele não tem muita motivação não Não tem uma motivação não Até que chega um momento Que uma mulher fala Que vai dar pra ele Se ele matar O demônio das armas Então é assim Tem o demônio da arma Tem o demônio da eternidade Tem o demônio da escuridão São assim Demônios que denominam Certas coisas Tá Demônio da água Demônio não sei o que E cara Os demônios tem muito Cara São muitas variedades De demônios e poderes diferentes Cada um Tem um que tem Num prédio lá Que mano É Ele leva três dias Pra matar É muito foda Eu gostei muito mesmo O defeito maior Desse negócio É que ele tem fim Mas é muito bom Acredito que já esteja perto De sair Deixa eu ver aqui O nome dele é Nem falei ainda É Potita Tá aqui o nome dela Demônio da motosserra E deixa eu ver se aparece o ano aqui Ó Já vai fazer Alguns meses aí que saiu né Então pode ser que Esteja perto Isso aí tinha que sair logo Tinha que sair vários episódios E aí ele acaba descobrindo Que o mestre das armas Que matou O demônio das armas Ele matou Pô Ele é tipo assim O boss do bagulho Ele é um dos demônios mais forte E cara Quando a gente tem Amostras de demônios Mais potente Cara É uma escala de poder absurda Cara Absurda Tem um bicho ali Que dá um assopro Um bicho bem fraco lá Pô E arrebenta a cidade inteira Lá mano Sabe É muito poder Sabe Me lembrou o Saitama Claro que o Saitama é exagerado né O Saitama é um tom força ali Exageradamente Mas mesmo assim Me lembrou Aqueles efeitos fodões do Saitama De ele destruir tudo Os demônios fazem isso E teve uma parte Que uma Eles invocam sabe Tipo o Naruto e o Sapo lá Os caras invocam os demônios também Pra ajudar ele Então assim As pessoas tem a possibilidade De fazer um pacto Com o demônio Pra ele tomar uma parte do corpo O nosso próprio personagem Ele tinha vendido o olho E os rins parece No início Daí depois ele se restaura Porque ele reviveu né Tem uma motosserrinha lá Mas os demônios podem fazer Barganha As pessoas podem fazer Barganha com os demônios Tipo assim É Ah Eu troco meu olho Direito com o teu Poder E aí o demônio vai escolher A barganha sabe É o demônio que escolhe Ali o pacto Então eu Em escala de poder O nosso personagem Ele treina até Mas eu não vejo Que ele pode evoluir No corpo dele Eu acho Que o corpo dele Vai continuar assim A galera que já sabe o mangá Já vai saber O que eu tô falando aqui né O que A minha dúvida Eles já sabem talvez Mas o que eu consigo imaginar Que ele vai escalar de poder Porque ele Mano ele tem um soco Muito forte Então assim Dá pra ver que ele ficou fortão O que pode acontecer É que os demônios Querem o coração dele Que o coração dele É a potita É o demônio da motosserra Então tem algum mistério Por trás aí Que eu não sei E também Ele pode fazer pacto Com outros Outros demônios Ele pode fazer também Então ele pode Se fortalecendo Não tem limite Eu acho De pacto Um demônio Faz pacto Com várias pessoas Também Então assim Vai do critério De cada negociada Que eles tem ali Então nosso personagem Pode ficar Bizarramente forte Só que eu não sei Assim escalar O tanto de poder O tanto que vai demorar Pra isso Aqui Aqui no próprio Crunchy Ele tá mostrando Cadê aqui O nome é que foi Que eu vi aqui Eu sempre vejo Mas quando o cara Vai ver nos capítulos Ele tá mostrando Que vai ser nove temporadas Nove temporadas Tá marcando aqui Então deve ter Conteúdo pra caramba E o que tem que fazer O que é essa história Ele acaba se enrolando Os pés ali no governo E ele descobre Que esse mestre das armas Que tá por trás de tudo O demônio das armas Que nem mostrou nada ainda Ele Ele deixa um pedaço dele Por todos Me lembrou os dedos Do Sukuna Do Juju Tudo me lembra Do Juju E aí ele deixa Pedaços de tiro De bala Com pedaços do corpo dele E os demônios Comem esse pedaço Pra ficar mais forte Então Por que que eles estão Caçando e coletando Esses pedaços do demônio Porque eles tem Um bolinho De De Desses Dejeto E dessas Dessas balas Que eles estão juntando Que essas balas Quando tu vai chegando Perto De um dos pedaços Do demônio das armas Ele vai atraindo Então Conforme for maior A bolinha Que eles estão juntando Ali De itens Do demônio Mas eles vão chegar Até a fonte E matar o capitão Que tá por trás disso E essa magma aí Magma Acho que é magma Tá Ele tem uma amiga Também que é power Que é foda pra caralho Também Ela é um infernal Que é aquele Que eu disse Que é o contrário E cara Ela tem Eu nem vou falar Mas o poder dela É Pô cara Eu fiquei assim De queixo caído Quando ela usa o poder dela Parece assim Ah Mulherzinha Cabelinho rosa Vai nessa Isso que nem deu pra ver Eu acho que a gente Nem viu muito o centro Da força dela Então assim Me lembrou O Satoru Gojo também Só que o Satoru Meu Deus Aquilo ali Aí já é um absurdo Não tem nem como comparar Mas é assim Tem aquele fodelão Também que tá ali E os caras Tudo ficam com medo Os demônios ali Ficam com medo dela Sabe que ela tá viva Então se ela tá viva Não tem o que fazer Então é igualzinho O que o Jujutsu apresenta Então Esse é o meu vídeo Do Chainsaw Adorei Obrigado José Por fazer o pedido Quem quiser fazer o pedido Me chama no Whatsapp também E pague aí Pra ter o seu conteúdo Personalizado Mais uma vez O José representando Valeu José Tô sempre aí À disposição Se quiser mandar esses animizão Fodelão aí Ou aquela Porcaria Do Aquele outro Que tu me mandou ver Eu o vejo E falo a minha opinião Tamo junto E falhão Transcrição e Legendas por QTSS Legenda Adriana Zanotto